Referente às mídias sociais, você acha que atrapalhou muito na comunicação entre os casais e tal? Deixou preguiçoso, deixou mais confuso? É o lance que a mente humana, ela procura atalhos, né? Então a internet é um meio mais fácil de eu meter a minha cara com menos risco. Pra todo mundo, né? Pra mulher, pro homem. Então isso acaba viciando as pessoas. Assim como o cara que chega na academia e ele já começa a treinar tomando bomba, pra ele depois, meu amigo, fazer alguma coisa sem tomar, vai ser um sacrifício. Então qualquer atalho, ele vicia. E com isso traz a baixa necessidade de habilidade, né? Porque se eu posso ir ali, copiar uma mensagem que a Mari me ensinou, colar na conversa com a mulher, do que chegar lá na frente, desenvolver minha capacidade de raciocínio, lógica, de percepção, de olhar pra essa mulher, sentir ela, saber qual que é a dela, pra daí eu falar aquilo que fez sentido, é muito mais fácil eu copiar e colar. Só que isso não é uma crítica, né? Porque é assim que a nossa mente funciona, o ser humano. Ela sempre vai procurar atalhos. Agora, o quanto você desenvolve a sua mentalidade pra sentir prazer no processo de conquistar algo, pra qualquer coisa que for, você vai ter menos tendência a se viciar nesses atalhos. Então, sim, a internet, ela deu uma dificultada no sentido de interpretação, mas ela facilitou em tantas outras, né? Pra quem quer, de fato. Pra quem, de fato, quer aprender, pra quem, de fato, quer crescer, ela facilitou muito o acesso ao conhecimento. Concordo que ela trouxe pontos positivos. É.